E aí galera, beleza? Quem fala é Luguin, serão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte, eu trouxe pra vocês uma partida competitiva de CSGO alguns dias atrás Vocês gostaram muito, o feedback foi muito legal Então eu vou continuar trazendo vídeos de CSGO aqui no canal, beleza? Geralmente serão vídeos bem cumpridos, com mais de meia hora Porque as partidas competitivas geralmente duram entre 30 e 50 minutos Então serão vídeos bem legais e eu espero que vocês continuem apoiando Pra gente ter mais CSGO aqui no canal, beleza galera? Bom, é o seguinte, eu jogo CSGO há algum tempo e sempre que eu posto um vídeo no canal Algumas pessoas perguntam como é que eu consigo as skins que eu jogo Que são as camuflagens pras armas e tals E galera, é o seguinte, eu queria mostrar pra vocês um site bem bacana Onde você consegue ganhar skins de graça galera O site é o CSGO Like Lá você pode apostar skins e se você tiver sorte, você consegue ganhar outras skins Então você pode, por exemplo, apostar uma skin que custe 10 reais E se você tiver muita sorte, você pode ganhar uma skin que custe 100 reais Então é um site muito, muito bacana, eles vieram me procurar Quiseram fazer uma parceria comigo e eu ganhei algumas skins Então eu fiquei muito feliz e também tô jogando lá de vez em quando Pra ver se eu consigo ganhar mais algumas skins Então se vocês quiserem jogar lá, o site é super de confiança O link tá na descrição, beleza? CSGOlike.com Recomendo, podem confiar 100% E é isso aí galera Então agora, fiquem aí com o nosso vídeo de CSGO A partida competitiva Foi muito bacana E se vocês gostarem e quiserem mais Vocês já sabem né Deixa um like aí no vídeo Vamos nessa Bora ganhar Só vamos Só vamos Só Eagle Só Eagle Dá um salve aí bichona louca E aí Maron O cara ganhou 2 mil reais apostando CF é um viadinho Suave, o login tá com a minha faca Me deu a minha faca Ah, não achei tão bonito essa faca Mas é da hora Não achou tão bonita? Prefiro a minha negona Ah não É que eu não curto muito não Uma negona Vai dar TK na mãe Caralho Comi fundo aqui já Os caras tão clicando muito Banco, banco Banco, banco Banco, banco Tô ainda com os feelings de Rainbow Six Planta aí cuzão Eu não sabia o que dá pra ser batando Costa Costa, costa, costa Nossa, tô totalmente sem um bala Vai coitado Nossa Nem me matei mano Nem me matou Nem me matou velho A minha faca rosa é muito linda Isso é louco Quem roubou? Faca é linda demais Mais Dezesseis zero hein Dezesseis zero hein molecote Só vamo Só vamo Só vamo Qual que é a sua cor? Deixa eu ver a faca Quase Olha como vai moleque Deu nem pra ver Aham Deu nem pra ver Esse cara ali mano Tem fundo velho Nossa o cara demorou 3 dias pra matar a boquinha E tá que tá Nossa eu morri pro banheiro 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 CFC também é new hein Agora pro bombe filhote Nossa Nossa Taí 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 Deu um pro banheiro ainda Ah como que esse cara não morreu mano? Nossa que filhote Olha isso Cinco bala no cara Oh esse cara tá de sacanagem Caralho Boa Minha nossa Caminhão Caminhando Tá não tá não tá não Tá louco Sumiu Quantou? Cadê o C4? Meu deus O C4 bugou Dois caras tão com 5 de vida mano O C4 bugou mano Ai meu deus Vai perder o round ainda O C4 bugou mano Nossa Aonde bugou? Ah Caraca Obama Nossa Aonde bugou? Dentro do caminhão Meu deus Como assim joe? Como assim joe? Como assim joe? Como assim? Também você não mata um? Ah esse aqui não mata um vei Zero barra todos De Bayonetta fade Você já vai de Bayonetta fade vei? Dá um tab ai Só chora Tô com uma facosa mó estranha aqui vei Tô acostumado ao Rainbow Six mano Tá ligado vei Ah que Rainbow Six vei Cala a boca campeãozão Campeão Coitado O cara nem sabe jogar vei Não tá bom Nossa Meu deus Nossa Tão muito cego Ah Comeu Liga 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 Nas costas de vocês ai Nas costas 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 Caio em você Luguin Seu lixo Cala a boca doente Tá ai ó Sem vida mano Que meadaço Ah atrás Tem todo lugar já O time é horrível Caralho Tá frio mano Deixa eu mudar meu Tá frio Frio demais Botei Temperatura Polo Norte Tá caindo o flocos de neve Tá mano Sério é louco Ó O chão tá todo cheio de neve mano É o meu quarto também as vezes acontece isso Foda Vamo fundo Vamo fundo Tenta plantar Bora bora Vamo fundo Vamo fundo Vamo fundo Vamo fundo Vamo fundo Tenta plantar Ué por que? Será Nosssss Ta ca ma envio indo mano Vamo fundo Vai ter bola na minha cara Qu Bro Tenté headred peda N триade Eu fiz Tem um fundo Tem um fundo Um fundo, um fundo No banheiro Meu Mique tá zoado? What the trick? Seu Mique? Sei lá Ah mano O cara me comeu por trás Como assim? Comeu por trás Que delicia Caralho Nossa Nosso Aí azedou Tem um bagulho no meu monitor, mano, por isso que eu tô jogando. É um jogo que tá passando no monitor? Não, tá desligado. Vou ligar aqui o monitor, pera aí. Aí, boa, boa. Pronto, liguei, pronto. Já deu pra uma AWP já, né? Ah, eu vou comprar então, vou seguir a cal, vai. Olha essa minha cal, velho, que coisa ali. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Deixa eu... Vou dar um HS em você. Pou. Só vai, então. Já toma ban já. A cara. Já nem nasce no próximo. Nem nasce, filho. Começar a jogar, vai. Ai, meu Deus. Olha, apertando o C, achando que eu tô jogando o Rainbow Six. C é o quê? Pra agachar, não é? Pra agachar. Nossa, moleque. Só bala tensa, então. Nossa, são duas balas tensas? Meu Deus. Nunca jogou assim. Cima, cima, cima. É, tô empolgado, né, velho. Ganhei dois reais. Cima é meu? Tá na esquerda ou tá na direita? Na direita. Tá. Aí comeu, comeu. Comeu onde? Comeu teu cu? Não tem ninguém em cima, não, mano. Tem sim, velho. Tem nada, filhote. Nossa, que barra tensa. Tava nas costas? Aham. Esse aí aprendeu. Não vai nem nascer no próximo round. Nessa rodada o Lugin gastou 5.400. Caralho, tô rico, moleque. Já dropa. Não. Dropa aí, dropa, dropa, dropa. Dropa aí, né, fixe. Não. Aqui, filhote. Quer morrer? Não. TK, OTK, OTK. Nossa, eu tô sem capacete, mano. Saiu? Tá loucão, fi. Como vai? Ah, mano. Ah, loucão. Porra, mano. Pizzei. É o lag, é o lag. É o lag. Caralho. Não consigo gravar e jogar bem, mano. Tava avançado, mano. Eita, calma, né, xix? Ai. Costas, costas. Tem mais um aí, né, xix? Mais um, mais um. Nossa, pizzo, geral. Foi geral, filho. Um x2, nunca perdeu, hein. Se fosse eu vivo, né? Não perdi, eu não. Tinha morrido, já. Coitado. Puta, o C4 dropou lá, mano. Onde o C4 caiu? Tá pra direita aí, ó. Deve estar pro fundo, mano. Tá em cima, ó, o C4. Não pegou o C4. O maluco tava sentado no C4, literalmente. Vai pra B, vai pra B. Ai, meu Deus. É o barack. É o barack. Mano, quem que ia imaginar aquele aparecido? Ah, foda. Tô achando que eu tô jogando um Rainbow Six aqui. Eu tenho que responder a minha manhã. Deve responder a minha manhã. Vamos ruxar? Ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí. Vamos berrar, vamos berrar. Na loucura mesmo, cara. Vou pangar duas, vai. Não, era eco, era eco. Aí era pizzo. Vou pangar uma reda, hein. Vou pangar uma reda. Ai, lá vai, lá vai, né. Nossa. Boa. Como vai, como vai? Quem que tá me dando TK? Por trás, seus arrombados. Isso aí. Penta aí. Tem liga. Por trás. Em cima, tem... Ah, ah, mano. Ô, pulando eu tomei bala, velho. Mentira do caralho. Nossa. Deu. Nozedou, hein. Tinha um sapão, um em cima. Nossa. Em cima. Não. Ah, ai, Cris. Eu achei que tivesse um só. Mano, tinha um em cima, velho. Que isso? Caralho. 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 Meu Deus. Eu pulei e tomei a bala perdida, mano. Caralho, mas eu só tomo as balas perdidas desse jogo, mano. Que merda. Compra aí, filha. Comprar, velho. Tá feia a situação, mano. Tá feia, tá feia. Tá fácil, não. É o lag. O lag tá... Tá pesado, eu tô acostumado a jogar sem peça, jogando a 30. Ai, meu Deus. Não trava não, filhote. Não trava não. É, dois são aí, mano. Não dá pra jogar com o que eu. É. Tinha lançado aqui, Cé. Tinha. Vamos aí fundo, Luguin. Vamos fundo, confia. Ah, boa. Morreu, mano. Nossa, morreu aí, velho. Liga, Luguin. Liga, Luguin. Liga, Liga. Eu estou lendo a flashback. Liga um banheiro. Tem arma em algum lugar aí? Ah, um bomb. Oh, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Bomb de alp. Bomb de alp. Mirando o banheiro. Mirando o fundo agora. Bomb. Tem branco e você, Luguin. Tem banco. Boa. Matou, matou. Parece a alp. Carro, carro, carro. Banco, banco. Chupa, caralho. Filhote. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, ativa. Highlight, highlight. Highlight, highlight. Ah, mano, o que eu comprei sem querer, mano? Ah, eu já drogo. Ah, usa essa porra aí, vai. Ah, mano, o que você comprou ali? Cano curto. Vai. Vou jogar com ela. Cano curto. Sou bom, velho. Tem arma ruim, não. Joga aí, cara, não, mano. Três sem querer, no desespero. Você quer que eu mate quantos com ela? Três. Três, pode. Três e meio, velho. O cara esmalcaro ali, mano. O show, safado. Onde eu fui? Ah, velho, vai tomar no cu. O show também. O maluco chorando. O show é lindo. Fala pra ele. Fala pra ele, explica pra ele como funciona. O choro é livre. Ah, mano, errei a bala, mano. Caralho, essa bala não foi por quê? Porra. Ah, tomou 90, mano. Tomou 90, 90, 90. Tá direitinho aí, de 12. Nice. O último tava... Ah, cimento. Cimento, cimento. Nice. Porra. Assim que eu gosto, moleque. Tô pobre. Comprar aqui, tá. Tô pobre o quê, filhote? No effect. Pira pra minha alta de volta aí, toma em cima. Negative. Não, 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 não. Nip. Tchuuu. Bora, team. Bora, time. 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 Tem liga. Tô indo fundo aqui. Tem liga, mira lá também. Tem dois alps aqui, mano. Dois bot. Pegar o fundo. Mano, eu vou chá, velho. Agora vai se ferrar aqui. Ah, mano. Eu errei tudo as balas, velho. Que merda. Dois B, mano. Dois. Desce liga que você mata dois, mano. Dois bot. Dois bot. Dois cimento. Um botão sábio. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Eu vou tá... Tá bem também, segundo o Luiz Guilherme. Deus, que a gente tá morto. Tem que matar mais. Tá feio pro meu lado. Tô acostumado a jogar Rainbow Six, mano. Teve campeonatinho. Só joga Rainbow Six. Agora... Agora fedeu, né, mano? Dá um drop, hein? Que drop. Vai dar TK. Vai tomar TK. Vai tomar TK. Ó o TK. Ó o TK comendo solto. Mano, essa faquinha aqui fica bonita, hein, velho. Eu não vi de perto. Em cima lá, hein? Meio. Ah, o cara rusha na hora que eu... Ah, vai se fuder, mano. Que azar do caralho, mano. Na hora que eu bango o cara rusha. Eu acabo indo a mão, velho. Ó, tá aqui? Tava por aí, mano. Boa. Ah, olha isso. 99, 99. Nossa, isso é. Que que foi essa nade, mano? Ah, merece morrer de faquinha, mano. Merece, mano. Merece, mano. Tá tirando, mano. O cara é horrível, mano. Tá com um de HP na B. Tem dois miados, eu achei sério. Se ganhar, te dou uma faca. Ó. Se ganhar sem tomar um dano, eu te dou uma faca. Já perdeu, já. Ah, não. Aí é pizza, velho. O maluco vem no chill, mano. Puta que pariu. Você não fecha a porta também, seu boçal? Puxa, eu já peguei de... Que isso, mano? Caralho, até lá. Melhor. Não, aí. Ô, bangareira. Não entendo. Quase comprei merda aqui, achando que eu pegava no B6. Vai comprar kit lá? Vou escolher o kit aqui. Escolher o kit. Tem o cara que tem dele. Não entendo. 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 Banheiro, banheiro de AWP. Fala. Nossa. Meu Deus. Só pega, né? Nossa. Lixeira, lixeira. É AWP. Nossa, tem outro... Ah, fofona pela parede. Tá atirando, mano. A parede tava na minha frente, mano. Ai, ó. Que pariu, mano. Dois A, hein? Dois A, dois A, dois A. Lixeira e o fundo. Você não viu isso, mano. O Osama, o Osama, ele... O Obama, ele... Ah, meu Deus. Esse Obama. Esse Osama Bin Laden. Nossa. Ok. Ah lá, tomou tiro. Filha da puta. Eu miei ele, mano. Que viadinho, mano. Não acredito. Ah, mas não adianta viar, né? Tem que matar o Fiot. Só chora. Nem cima, nem cima. Vai descer. Vai descer, mano. Os dois milhões do meu... Oh, ali é um spotboot. Ah, o Boca já tinha varado ele. Sim. Tem que sair desse... Esse... Boron aqui, mano. Essa bosta. Bora, filhote. 6x6. Vamos ganhar essa merda. Só vamos. Se parar o lag, talvez eu consiga matar. Mano, é eco deles, né não? Talvez. Pode ser que seja. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ter fundo aí, filhote. Vamos fundo aí, você? Eu acho que não é eco, não. Vou deixar a fã aí, boa. Ah, é up e árvore, é up e árvore. Tá mirada aí, Lugin. Up e árvore. Recorra, não recorra, não recorra. Recorra, recorra. Pode ter uma mirada aí ainda. Ô, caralho. Que susto, mano. Tem banheiro... Oh, fundo. Tá mirada aí, Lugin. Pegou um. Ah, sim? Ah, tem um. Cimento, cimento, cimento. Cimento. Tem um A também, cê viu, né? Não, onde? Aí, cê tá mirando. Tem não. Tá noiado, filhote. Ah, é nossa. Puta, ele tá lá sozinho na B. Cês vão ter que descer aí, véi. Eles tão descendo B aí, caralho. Fica B, Bob. Cimento, mano. Eu tô mirado, muito. Calma, calma, calma. Tá chegando. Cimento. Pode ter aí, Lugin. Eu sei. Boa, matou. Vai lá, véi. Vai B, vai B. Deve tá pro cimento. Vai pelo sapão. Vai pelo sapão. É o cara que tava pro cimento, esse. É o cara que tava pro cimento. Boa, boa, boa. Boa, caralho. Vamos. Alp de CS. Tô pai, né? Quer de volta? Dá um drop, dá um drop. Não, não. Não sei que sabe. Dá uma K. Fica querendo. Dá uma K. Dá uma K. Dá pra aí, drop. Ah, o... Eles vão dropar. Boca tem... Pera, aqui a gente tem grana. Tá tudo pobre, esse povo. Ah, o NIN... NFX tem 5K. Vou dropar nada não. Ó o meu mouse bugando. Ó como vai. Ih, lá vem, lá vem, lá vem. Ih, lá vem. Ó, ó. Tá puxando pra baixo sozinho. Vamos soprar ele aqui pra ver se melhora. Vou comprar um mouse novo. Tá foda esse mouse, mano. Fogui só me decepcionar. Galera, aqui que relógio que quiser patrocinar. É, Razer. Qualquer coisa. Razer. Peguei um fundo. Nice. Tenho um aí, Boca. Tenho um aí. Ele avançou e recuou. Opa, pegou um aí. Flappback. Grenade out. Vai throwing the flashback. Tem uma rua. Não, eu matou. Flappback. Throwing his bomb. Fiat da AWP, né, filhote? Ah, do bomb, do bomb, do bomb, do bomb. Olha lá, eu não peguei arma nenhuma. Eu quero AWP, porra. AWP é o poder, caramba. Meu Deus do céu. Gosta por trás. Gosta, 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 gosta. Tem ninguém que tem vida. Inde life, nossa. Inde life, gosta aí, velho. Inde life? Não, toma. Tchau, vem. Deve tá... Banco, banco. Certeza? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Só vem pra mira do pai. Aê, boa, boquinha. Caralho. Nossa, tá na última rodada já, mano. Tá passando igual água. Devolve aí. Cara bobo. Cara bobo. Nossa, eu juro que eu vi um cara aqui, mano. Ah não, era a nossa base. Antes que o bot morreu. Então não é... Então não é... Não é essa boca. Tem acho que outra aqui. Smoke. Tá virando B. Afirmativo. Peguei um B. Não, tem água, 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 água. Menos 40. Os dois águas? Não, um só, eu vi. Confia, filhote. Tem um na esquerda, eu tô aqui na água. Boa, caralho. Seus merda. São dois só? Ah, olha a minha vida. Se eu tivesse mais vida... Dá pra ganhar, velho. Dá, dá. Se eu não tivesse lagado... Pega a chadinha que eles vão te ver. Hum, valeu. Ah, pula na sua mãe. Esse Barack Obama é um viadinho. Bora. Mano, no próximo vídeo do CS eu vou estar sem lag, mano. Porque eu não tô jogando normal, velho. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Esse programinha de gravação do meu cu. Ixi. Aí vem nego falar. Ai meu Deus, mas ele tá reclamando. Tá jogando 60 FPS, ele tá reclamando. Mano, quantos FPS você joga? 200? É, então. Eu tô jogando 60, velho. É muita diferença, mano. Então para de falar que eu tô jogando. Tá zoando, mano, que eu tô jogando 60. 60, mano. Tô te falando. Uma bosta, velho. Ah, mano. Me travou no tiro, velho. É A. É A, é A, é A. 3A, 3A. Já pitou, já serve. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Já era. Menos 70 no Barack aí, ó. Barack. Já tá cheio de nego aqui, já. Boa, filhote. Minha USP, vai. Só balinha, só balinha. Ah, meu jogo travou na hora. Porra. Ai. Atira, velho. Que saco, mano. Que saco, mano. Não é fácil, não, mano. Não é fácil, não, mano. Meu Deus. Bora, bora. Vamos no B, velho. Vamos no B. Vai ser B. Vou ficar aqui na A no caminhão, mano. Vou dar que rápido. Deixa eu ficar. Vamos avançar. Go ahead and lead. Lead. Go, go, go. Certeza que vai ser A. Vai ser A. Só porque cê deu a call. Call que merda. Nossa, mano. Ah, eu... Apertei o botão errado. Beleza. Eu acho que eu tô jogando o Rainbow Six, que tem miras. Onde ele tá? Tava cimento. Porra, caralho. Menos 50. Menos 50 B. 2 B, 2 B. Vai ser B. Dois cimento. Boa. Matou menos 50. Ah, o cara pulando. Esse Barack Obama é uma bicha. Eu não posso. O maluco veio no chão, valeu. Tá fácil não, mano. Não tá fácil não, mano. Tá o osso. Tá osso, mano. Osso de cachorro, mano. Aqueles bem duros, que os cachorro mordem, sabe? Aqueles bichos. Todo mundo do B, véi. Apertei os uns 50. E o login. Relaxa. Leve o caminho. Obrigado. Relaxa, é nosso. Esse é nosso. É nosso. É nosso, é nosso. Meu Deus, mano. Porra, direitinha? Direitinha pra mim é na direita, não na esquerda. Tá tirando com a minha cara. Comeu das suas costas, né? O cara me fala. Na direita, tem um cara na esquerda, véi. Aí ele tenta mudar o meio do caminho, onde é que o cara tá. Atirando, mano. E pincou, hein? Sabe o que é o presidente? Bora, bora comprar e ganhar essa merda. Tá ficando feio pro meu lado já. Esse lag tá complicado, molecote. Vou fazer fundo agora e vocês veem o que vocês vão fazer. Ô, login, faz uma off-main ali, ó. Vai me off-plugging, vai me off-plugging. Aí, estou respawn. Vou, vou, vou. Vou sim, vou sim. Eu banco uma, cê precisa recorrer. Segura a banca. Bora. É, agora que eu miro ali, não tem ninguém na porra da arma. É assim mesmo. É a vida, né? Já tá lá no bomb, já, mano. Caralho, tem aqui. Oxi. Nossa, como que eu errei essa barra, mentira? Nossa, não deu com eles varando até. Não dá mais. Caralho. Boa. Boa, 2x2. Vou, que só você tem vida. Deve ter um aí, do game. Pegou embaixo. Sem saída. Fudeu, ele não vai na cara. Eu não tenho kit. Ali? É. Ah, mano. Ah, que maré sem saída, CF? Ô, sem saída é lá na frente, porra. Ele tava ali. Ah, mama meu ovo. 3, o cara me fala de novo a carro errado. Os caras não sabem dizer onde é que tá o inimigo. Meu Deus, mano. Mano, vamos rushar essa bosta. Ruxa a liga aí, ruxa a liga. Se foda. Deve ter feito o round. Deve ter feito o mapa CT, mano. Mais ou menos. Mais ou menos. Com certeza. Tem AWP aqui pro meio. Tem AWP aqui pro meio. Tomou o HS no sapão, né? No sapinho, então. We cut this. Desce B lá. Por louco, tá sem ninguém ver. Ruxa a liga. Três lá, canto. Três lá. Três lá. Três lá. Três lá. Ah, um show em mim, véi. Fundo de AWP. Fundo. Tá, balão, balão. Fundo, fundo, fundo. Foi fundo de AWP, sozinho. Beleza, ai minha. Pode ter um AWP. Tem aí. Relaxa, só o bait. O cara tá marcando até agora ali, mano. Meu Deus. Foda-se. Tem aí, esse balão. Ó, pro fundo, é. Ah, é. Nossa, os caras sabem que eu tô aqui, mano. Ó, o amarelo tá indo nas costinhas. Um balão. Um balão, Lunga. Eu vi, eu vi. Matou. 3x3. O Boga tá banco. Tem um banheiro aí de AWP, peraí. Nossa, onde é que foi meu fogo, mano? Tá tirando. Foi pro fundo. E um base. Ó, pro fundo. Ó, pro fundo. Cadê o outro? Matou. Outra aí, outra aí, cabecinha, vai aparecer. Defuse, Lunga. Cadê? Ah, mano, banco. Ah, mano, não dá mais tempo. Não dá, não dá, não dá. Pode ir, vai pro fundo. Ah, porra, mano. Eu achei que eu tivesse defuse, mano. Não ia dar tempo, nem se eu continuasse ele. O cara ia me matar, mano. Não ia dar tempo. Mas, pelo menos, ele morreu. Menos mal. Mas, também, atirando com a minha cara. Bora, vamos ganhar agora. Bora ganhar, bora ganhar. Eu vou, liga. Vai, vai. Vou, B. Não tô mais útil, pelo menos. Serve, tá atrás de mim. Beleza. Ai, meu Deus. O cara morreu de 14 barra todos. Beleza, então. Beleza. Ah, você tá 13 barra 15, velho. Ah, mas eu morri quatro vezes a menos. Ah, olha meus clutches. Faz a conta aí, cara. Do meu, eu tô maior. Três clutches. Tem partida que eu matei três e vocês não fizeram nada. Ah, me matou na smoke. Tá de sacanagem. Ah, esse barack aí também, ele é o presidente, né? Ele tem o olho que tudo vê, moleque. Vai chorar. Tinha liga? Ah, como que essa bala não pegou, mano? Oh, esse jogo tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tinha um sapão. Vou subir e ficar aqui, mano. Que se dê. Vai ser A essa porra, certeza. Ai, nossa, pregoto. Vou vir negoar. Tem que ir. É A. É A? É. Os caras devem estar virando já pra B, mano. Certeza. Nossa, esse pai foi B, velho. Ah, que merda, mano. Um foi cimento. Nossa. Nossa, segou os dois, velho. Olha minha vida. Salve isso aí. Salve isso aí. Salve, 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 salve. Ah, mano. Eu quase escutei, maluco, maluco. Nossa, que raiva, velho. Que raiva, velho. Vamos perder, mas vamos perder honestamente, porque tá foda, mano. Esse Obama Bin Laden, Barack Obama, do caramba, tá tirando com a minha cara, velho. Vamos ruxar aí nesse meio, Seth. Vou matar um. Vai. Dá dano nele que eu termino. Ah, tá bom. Não fica cego, velho. Puta que pariu. Esse Barack Obama não fica cego, mano. Ah, mano. Oh, esse Barack... Ah, é o Fantic agora. Meu Deus. Eu achei que fosse o Barack Obama. Menos 91, mano. Olha a posição desse moleque. Ele tá mesmo 90. Foi B? Sei lá onde foi, tá errado. Nossa, não dá mão. Para de avançar, velho. É, galera. Não é sempre que a gente ganha, mano. Vou cair de unk. Não, eu não tenho aqui na cara. Não entendo por que porra nenhuma. Para de avançar aí. Demorão. Ah, eu comprei sozinho, mano. Beleza. Beleza. É, tá todo mundo de dinheiro. Nossa, meu Deus. Que bosta. Não tá vindo ninguém fundo, né, mano? Não. Boa, boa. Vamos ganhar essa merda. Tem meio. Tem meio. Minha malotou barulho liga aqui, hein. Tinha banheiro. Ó, op, liga. Não vou ficar avançado lá, mano. Relaxa que eu vou mirar o quadro. Eita. Nossa, meu jogo crashou. Boa. Ah, voltou. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai cb, mano. Colocando a ponta. Colocando a água. Tem, ó. Tem água aqui, ó. Não deve. Cb? Sou eu. Não sei. Vai. Vai. Dá um papo, olha o que tá bom, hein. Fica feio. Fica feio. Meu Deus. Tá tirando. Cala a boca. Cala a boca. Colocando a água. Os caras vão virar A. Subiu liga. É A, vai ser A. Vai ser A. Tinha um liga. Subiu um liga, certeza. Nossa, ele tá lá ainda. Aonde que ele foi? Ah, dead HP suave. Não morre. Só esconder. Onde que ele tava? Ah, bomb. Boa. Quase, filhote. Hum. Quase, filhote. Probei pra quem tava aí pra pegar, né, velho? Se o cara foi mais rápido. Vai dar ruim, velho. Apaga aí, apaga aí. Flashbang. Tem up pra dar certeza. Ah, meu Deus. Olha como vai morrendo. Nossa. Não tô puxando, não, velho. Eu tava passando pra mim. Primeirar essa água, velho. Tem da água, mano. Tudo bom, cara. Tem no A? Nossa, tá tudo lá, mano. Hip. Hip. É A. Menos 90 tomou um A. Como que me toma 90, velho? Subiu na cabeça do maluco. Ah, ô. Olha essas balas que eu tô errando, mano. Tem no menos 90. Oh, por Deus. Meu Deus do céu. Ah, boa, boa. Não, não. Eu desisto esse jogo. Tem no menos 90, Spay. O que existe esse game? Com menos seus costos. O que existe? Tem no menos 90. Tem no menos 90. Pegou menos 90. Tem o nosso esquerda, né, Fih? Não é smoke aí. Tá no nosso esquerda, Smog? Tem um cara aqui, mano. Um fundo e um na sua esquerda, Lugin. Caminhão. Fundo. Fundo, fundo, fundo. Defusa, defusa, defusa. Tem kit. Vai, defusa. Meu Deus do céu. Não tá no fundo, não é, mano. Banheiro. Defusa. Ah, eu não peguei o kit, mano. Meu Deus. Ah, tá tirando, mano. Vocês também me fodem, caralho. Posta, mano. Ah, mano. Não foi culpa minha. Falei pra defusar. GG, mano. Já era. Ah, foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Pior que, mano, esses caras de lá não jogam bem, mano. Esse Barack Obama só tá cagando bala, mano. Não adianta, velho. Quando é pra perder, é pra perder. Sorte no jackpot. Ah, arruchou. Ah, já tomei uma bala, mano. GG, mano. Falou, galera. Que raiva, mano. Que raiva, mano. Já que tem... Ele nem posta. Ah, def não quer deixar eu postar. Só porque ele ficou atrás de mim. Não, pra postar. Não, pra postar. Nilba. Nilba. Não, mas eu tô jogando com muito lag, mano. Eu tenho que consertar isso, mano. Se eu não cabe. Nossa, você tá jogando com 60 PS, meu Deus. É o que eu fico quando eu tô gravando aqui.